Música Salve, salve galera! Essa é mais uma edição do Almanaxi Coleções Galera, eu sou o Ricardo Ribeiro E o Almanaxi agora traz para vocês Hoje é dia de tag Hoje é dia de tag É a tag Que eu trago para vocês Sobre os 80 anos do Batman Ok? E essa tag foi Foi elaborada entre amigos Uma tag elaborada entre amigos Trazendo 3 temas 3 sagas, 3 histórias diferentes Do Homem-Murcio Ok? Em comemoração aos 80 anos do Batman E... Então tipo... São histórias que... Eu poderia trazer Eu poderia trazer Cavaleiros das Trevas Poderia trazer A Morte do Robin Poderia trazer Batman no 1 Né? É... Poderia trazer Batman ao longo Dia das Bruxas É... Poderia trazer Aquela no 1 5 Só que a ideia É você trazer Sagas boas Do Batman Que não tiveram Tanto... É... Tanta... Repercussão Tá? Perante A mídia Entre os leitores Mas são histórias boas Que vale a pena A gente fazer Uma revisão E é um vale a pena Ver de novo Ok? Antes de começar Eu queria manter Aquele... Tradicional E ritual Trazer Galera Nós estamos tendo Um resultado Muito... Um resultado Muito bom Ok? Com... Com novos inscritos Então... Queria fazer Aquela... Aquela saudação Os novos inscritos No canal Trazer E desejar Aquela imensa Boas-vindas Ok? E pedir Galera Aquele que não se inscreveu Galera Se inscreva Vamos fazer parte Aí Do Almanac De coleções Tá? É... Próximo objetivo Vamos fazer Vamos chegar Aí Vamos alcançar Aos 500 inscritos Ok? Vamos alcançar E brevemente Galera Brevemente Pra próximo review Faremos o sorteio Dos 400 inscritos Ok? Vai ser aquele sorteio especial Aí Vai ser um review Muito bom Vai ter muito material Bom Separado Aí Ok? Vai ser muita coisa boa E faremos um sorteio especial Ok? Pra ir É... Pra... Coroar Tá? A participação Dos inscritos Eu só peço Eu só peço Só tenho Dois requisitos Pra participar do sorteio Você tem que estar inscrito No canal E comente Galera O seu comentário É muito importante Tá? Mande seus comentários Converse comigo Ok? É... Sempre respondo A todos vocês E pra gente estar interagindo Aí Ao Almanac Então Essa é... É o Almanac As coleções Perdão Essa tag A gente foi relaborada Entre amigos Tá? 80 anos do Batman Galera São três histórias Que eu separei pra vocês Ok? São muitas histórias Muito boas Eu gostei Não tem Tiveram tanta repercussão Na mídia Em relação A qualidade De todos os fãs Mas São boas E são Vale E que vale a pena A gente trazer E fazer um resumão Aí E fazer A A lembrança De sagas Que ficaram Pelo caminho E Voltar E vale a pena A gente fazer Uma relida Quem não tem É você pesquisar Em um circo Ok? Em uma livraria Perto da sua casa Ou Compradores Então lá Vendedores online Tem muitos Vendedores bons Aí Às vezes ajuda A gente A Conseguir aquela saga Tão boa Que Às vezes A gente Deixe de Desiste Entrega No design Tipo assim Cara Desiste Essa saga Eu não vou conseguir E às vezes A gente consegue Eu tenho conseguido Muitos Com amigos meus De colecionadores Vendedores online Ok? Sagas que eu tinha Desistido De sonho Eu tinha desistido Ah não vou conseguir A solução não E eu consegui Ok? E acho que muitos De vocês Aquele que for mais Perseverante Tá? Você consegue Tá? Você consegue Um em ser Um online Né? Mas vamos voltar Ao tema principal Que é o seguinte Tá? A primeira saga Que eu queria mostrar Para vocês A primeira história É... A primeira história É Batman O livro dos mortos Galera Isso aqui é muito interessante Eu achei Eu gostei Que eu ia mostrar Para vocês Uma vez no canal Que essa saga Aqui Ela bate Na teca Da... Nas antigas lendas Né? Nós temos aí Antigas lendas Que o Egito Antigo O Império Egito Do Egito Antigo Foi erguido E construído Sobre a tutela E a tecnologia De deuses Anilígenas Né? Tem toda essa história Né? Tem toda essa mística E o Batman Ele... Nessa história aqui É uma história Do Tudo no Tempo Tá? Pela DC Comics Ela foi trazida Para a gente No ano 2000 Ok? Essa história Ela é roteirizada Por Doug Manch E tem... Ela possui desenhos De... Barry Kidson Ok? E eu acho interessante Galera É o seguinte Tá? Essa história Ela tem um fundo De verdade Não estou dizendo Que são verdades Tá? Mas... Tudo aquilo Tem um pouco De fundo De verdade Vale a pena A gente olhar Fica mais interessante Tá? Tanto que é o seguinte Essa história Aqui é baseada Nesse título aqui O Livro dos Novos Quem quiser dar um pause Na imagem Você vai ver Que tem vários títulos Livros Tá? Não é só Quadrinhos Não é só ficção Que trata Desse assunto Ok? E... E... Nessa história O Batman Ele... Ele trabalha em cima Ele começa investigando É... Ó Ele começa no... Ela passa em dois tempos Ela tem no passado Tá? Que mostra a lenda Do Deus no seu Que faz parte Desse grupo De deuses Aquilo aqui Mostra tanto no passado Quanto no atual Momento do Batman Que é o presente dele Bruce Wayne E Bruce Wayne Na história Ele começa investigando É... Ladrões de... Ó Ladrões de... De relíquias egípcias Tá? E... E... E ele começa Ele chega Então a sua investigação Com o apoio De uma arqueóloga Ele chega até A um artefato Que estava guardado Dentro das pirâmias do Egito Ok? Ele quase chega Assim, né? Aí nisso Paralelamente A sua investigação Mostra a história Desses deuses antigos Ok? Que... Quem vê For ver o filme É... Deuses do Egito Tá? É... Parece muito Com essa história Você lembra um pouco Se você for comparar Né? É... Personagens Você vai observar Então, ó E esse deus morcego Ele é tipo um Batman Na época Ele é um guardião E... E ele age contra O... Um deus Da época Que ele queria Se rebelar Ok? E queria voltar Contra a humanidade E... Né? Muito interessante Tá? É... Na época Que ele combate O... Deus 7 Né? Ele tava se rebelando Contra o Deus Osílis Na... Na história Então... Mostra tanto A história dele No passado E Bruce Wayne Investigando o artefato Que ele tava tentando proteger No... No tempo presente Ok? Essa história é muito interessante Eu achei muito interessante E ela trata Toda essa história Baseado no... Baseado no... Do Deus dos Egípcios Do Deus dos Egípcios Ó... Esse artefato aqui Mostra Tá? Né? Então Você vê que tem Livros que tocam Nesse tema Tá? Ó Quem quiser pesquisar Na internet Quem quiser dar uma pausa Na imagem Ó... Eu achei muito interessante Isso aqui Não vou dizer que isso Seja verdade Galera Mas... Há uma... Né? Há uma... Tipo Igual aquela frase Né? Você tem Toda brincadeira Você tem um fundo De verdade Então Essa história Fica mais ou menos Fica no ar Então eu acho Muito interessante Né? Essa história Ó Do Deus dos Egípcios Tá? Eles chegam Literalmente Nas histórias Com naves Né? São tipo Naves Né? Discos voadores Né? Tipo Um comitê Né? Da Alienígena Dos Egípcios Antigos De Egípcios Antigos Construindo Monumentos É... Tipo É... Literalmente Mostra Na... Tipo Na história É o momento Em que as torres As torres Perdão As pirâmides São construídas Tá? Tipo Em homenagem A eles Ok? Em homenagens Mas tipo É... Toda a arquitetura Da... Das pirâmides Não era Apenas em homenagem Tinha um propósito Né? Não era só Uma... Uma arquitetura Que foi lançada Do nada Ela tinha um propósito Né? Então Mostra aqui A... Mostra aqui A luta Do deus Osíris Contra o deus Sete O deus Sete Se revoltando Contra ele Ok? Essa história É muito interessante Essa aqui é Batman O Livro dos Mortos Aqui Vale a pena Quem ainda não leu Vale a pena Ler galera Aqui Isso aqui é a primeira história Que eu trezei pra vocês Muito boa Muito boa Quem não leu Quem ainda não leu Leia galera Quem ainda não leu Leia Que ainda te leva A pensar A você raciocinar Sobre essa história Ok? Eu sempre Quando eu converso com amigos É... Sobre Por exemplo Uma obra Uma obra Que eu ainda pretendo Ler ainda Tá? E... Ler Eu já vi um filme É sobre Aquele Código da Vinci É que você vê Te leva A assassinar A cara Te leva A ligar uma coisa Você vê um... Um... Não vou falar Pra quem não viu o filme Ou quem não leu o livro Não dá spoiler Mas o tema É muito interessante Galera É polêmico Esse tema Aqui do deus Do Egito Também É uma coisa Que te leva A raciocinar Tipo É... E se tivesse Acontecido mesmo Por que O motivo Das torres As pirâmides Do Egito Entendeu? Esse... Essa história Aqui do... Do... Livro dos Mortos É muito interessante Então essa Te leva A pensar Né? Por que O por que Das pirâmides Do Egito Ok? É... Tanto Tanto que Existe Existe Existem setores Por dentro Da... Da pirâmide do Egito Que elas não foram Ninguém conseguiu entrar Até hoje É um mistério Tipo Atualmente Né? Que ela virou O histórico da humanidade O tesouro histórico Da humanidade E o governo do Egito Não deixa Não deixa ninguém entrar Né? Ninguém violar As pirâmides Tem um... Há um mistério Lá dentro ainda Todos esses anos Milhares Eu acho que Não sei quantos anos Que ainda não foi Devedado Galera E eu acho Isso muito interessante É um dos mistérios Da humanidade Ok? Essa é Batman Livro dos Mortos Essa é a primeira dica Tá? De leitura De uma história Do Batman Ok? É... Continuando No ano de Dois mil No ano de Dois mil e sete Galera Chegou pra gente Massacre É... Grandes Achos Tá? De... Por Frank Miller E G Lee Batman e Robin Tá? Chegou pra gente Linda essa edição Galera Linda 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 Essa história É... Eu fiquei Me causou um lamento Acho que quem já leu Essa história Vai concordar comigo Tá? Fiquei Me causou um lamento Profundo No final Eu não vou falar Por quê É... Ela foi trazendo Pra gente Tá? Ela era fininha Uma edição fininha Foi trazendo Por mensais Barata também Na época não era caro Chegou a R$3,90 Ó Cada edição mais linda Cada edição mais linda Que outra E mostra Ó É... Roteiro de Frank Miller Tá? E desenho de G Lee E mostra Num âmago É... O origem Da formação Da dupla dinâmica Né? Em todo o... Ó Deseio de G Lee É... Tá? Essa gata aqui Né? É... É... Não... Não deixa enganar Tá? É... Mas a origem Da dupla dinâmica É... da família Grayson, os Grayson voadores, eles se apresentando pelo circo, Bruce Wayne acompanhando toda a apresentação, o percentual do percentual do Grayson, o Grayson voadores, eles davam show, se apresentando no circo e mostra o assassinato dos pais de Grayson, eles são mortos e logo de imediato o Batman já, tipo, os pais de Grayson são mortos, então ele já leva de Grayson como seu cupido, leva, ele bota, ele mais depressa possível no batmóvel e carrega pra baixo de caverna, tipo, ele vai ser meu Robin, ele vai ser treinado, vai ser treinado, só que nessa fase, ele colocado o Batman muito, pra quem lida com uma criança, Robin nessa fase, Dick Grayson, uma criança, ele lida de uma forma fria, de uma forma bruta, tipo assim, você tem que seguir, todas as minhas ordens, tipo, levou ele pra pão de caverna, tipo assim, o animal foi muito sofrendo, então ele era bem bruto, né, parecia que ele tava lidando com adulto, ó, arte de Enlique, que ela ficou, né, não precisa nem eu sou super de dizer, eu gosto muito a arte, adoro a arte de Enlique, o batmóvel, né, então, ó, o bicho cheio de tecnologia, uma hora ele consegue voar, tem uma parte que depois eu vou mostrar vocês que ele vira um veículo para andar debaixo d'água, né, então, ó, aí começa o personagem aparecendo, tipo, personagem da Liga da Justiça, né, Canário Negro, Superman, Lanterna Verde, então é uma fase muito interessante, ó, linda essa, né, a arte de Lee, e os primeiros treinamentos de Dick Gray como Robin, ok, no início ele fica um pouco assustado, fica meio, né, o que que tá acontecendo, e, ó, aqui ele transforma o batmóvel, tipo um submarino, né, e tudo na arte espetacular de Lee, e isso ele já levando, aí o Superman, tipo, é, fica sabendo nos atos deles em Gothel City, já, tipo, muita coisa ele não concorda, já ficando meio puto da vida, né, e, mas só é o seguinte, galera, é, quem souber, me diga, tá, por quê? É, eu não vi até agora, agora, edições, desde a época da Abril, é, HQs com histórias da dupla dinâmica, né, é, já começou, tipo, as primeiras histórias da, do Batman Abril, já começa com eles, é, o Robin já se, de, se emancipando, já querendo sair fora, já se apresentando com os novos Titãs, é, né, maior, mais adulto, aí agora eu não sei em qual estágio chegou a, 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 as histórias da dupla dinâmica pra gente ver aqui no Brasil, ok, é, eu sei, eu acho que pelo Abril não teve, nós tivemos nenhuma história, tipo, o Batman e Robin, né, o, 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 é, Bruce Wayne e Dick Grayson, né, já mostra, eu acho que começa na, já nas Heróis em Ação, a formação do Dick Grayson, já se aliando com os novos Titãs, tipo, já uma prévia dele se formar como Asa Noturna, né, então, eu não sei se é parte da época da Reval, né, que tinha a história dos dois juntos, quem quiser isso, quem souber, qual é essa fase, por qual editora foi lançada, é, manda nos comentários, ok, mas foi muito interessante, tá, é, nessa aqui, cara, eu tenho que fazer um especial, ó, essa capa aqui, ó, essa edição número 4, tem uma capa, tem uma página, página sexto, tá, ó, na edição, que eu quero mostrar pra vocês, sim, que eu queria mostrar pra vocês, em especial, que essa, essa capa, ficou, essa capa não, essa página, ficou quase que um poste, ela dá um geral, quando eles chegam na parte da Bate Caverna, ó, logo eles não chegam, ó, o Robin, olha assim, ó, ele fica maravilhado, ok, quando eles chegam, aí, nessa história, vai abrindo, ó, eles chegam na Bate Caverna, e a página vai abrindo, galera, e vai trazendo um geral de toda a Bate Caverna, olha aqui, galera, que arte foda, que lindo, galera, ó, ó, vai abrindo, ó, ó, muito show, galera, é a página sexto, imagina o trabalho que não teve pra ele fazer isso aqui, galera, né, ó, ele é o geral, ele mostra o geral da Bate Caverna, logo, essa aqui é a visão que o Robin tem, logo que eles entram, né, na Bate Caverna, né, muito interessante, muito, essa HQ ficou muito linda, ela é fininha, tem poucas páginas, aqui, então, ele logo, ele é apresentado, ó, ele olha, tá, né, deslumbrado, né, pra tudo que vê, né, que a Bate Caverna é enorme, é cheio de detalhes, ainda com o uniforme dos Grayson, né, dos Grayson voadores, então, ele é treinado, o Batman deixa ele pra, né, é, os outros periódicos da cidade, já ficam sabendo de sua atitude e, tipo, ia ter uma intervenção, aí vai dizer por que ia, tá, essa edição chegou, ó, essa aqui é a número 4, ela chegou em 10 edições pra gente, tá, ó, número 5, número 6, uma grande desastros, é, Frank Miller e D. Lee, Batman e Rock, número 7, participação da canária, número 8, e número 9, tá, praticamente, a dupla, a dupla dinâmica e formação, aí que vem o detalhe, galera, aí que vem o detalhe, aí que vem o detalhe, é o detalhe que eu quero trazer pra vocês, a número 9 e o número 10, tá, é aqui que vem o detalhe que eu quero mostrar pra vocês, por quê? Qual é o detalhe da época? só que essa história, galera, não terminou pra gente, ela não chegou pra gente, essa edição número 10, ela chegou em 2009, ok, ela começou, deu início no final de 2007, e, foi, chegou pra gente nas bancas aqui, em 2009, só que aqui, ó, no último, no último nota do editor, ó, nota do editor, tá, é, devido ao atraso da série dos Estados Unidos, anos, as próximas edições podem ter suas datas de banca comprometidas, tudo ao nosso alcance para que, é, prometido, faremos tudo ao nosso alcance para que eventuais transtornos sejam minimizados, tá, nota do editor, e depois dessa, nessa nota, essa nota, ela não chegou mais nada pra gente, tipo, essa história, é, não sei se foi problema na justiça, não sei o que que houve, só sei que isso não chegou mais pra gente, isso aqui faz parte daquelas, aquelas, aquelas histórias que ficam pela metade, por problemas justiciais, aconteceu isso com o Dreadstar, né, aconteceu isso com a Kira na época, depois, com o tempo, que ela foi chegar completa, mas chegou com o Dreadstar, aí aconteceu com essa edição, então ficou, foram 10 edições que chegou pra gente, ok, e ficou só nisso, infelizmente, mas a saga é boa, tá, é, virou raridade, e quem, quem não tem, acho que vale a pena, tá, especialmente aquela parte da, da, da página sexta, tá, né, e mostra a história, foi, é um reboot, da história da origem, da, da dupla dinâmica, tá, e por falar em dupla dinâmica, tá, é, outra história que eu quero trazer pra vocês, é, em relação ao Batman, é a terceira história, agora, não sei se todos lembram, tem, eu poderia falar sobre a morte de Robin, a morte de Jason Toad, sim, mas, eu queria trazer outro fator, que é pós, né, após esses eventos da morte do Jason Toad, no decorrer do tempo, o Batman, né, ficou aí, amargurado, traumatizado, e violento, tipo, toda a amargura, e toda a, a responsabilidade da morte do Jason Toad, ele carregou em suas costas, então, tipo, ele resolveu, não quero mais parceiros, não quero me responsabilizar mais, por parceiros, tá, só que alguém, começou acompanhando a trajetória de Bruce Wayne, é, investigando, por conta própria, ele descobriu que Batman era Bruce Wayne, que o antigo Robin era Dick Grayson, tá, e ele chegou à conclusão que um Batman não poderia ficar sem o Robin, então, nessas histórias aqui, ó, que essa história foi um crossover entre as histórias do Novo Titãs, tá, e o Batman, na época, mas, pra gente aqui no Brasil, ela chegou mais nas edições do Novo Titãs, que era o treinamento do Novo Robin, no caso, o treinamento de Tim Drake, tá, ele, pessoalmente, descobriu as entidades de Bruce Wayne e Dick Grayson, então, quando eles perceberam, né, que ele tinha essa habilidade de, tipo, de investigação, tipo, é, isso aí não poderia ficar sem se aproveitar, né, então, ele tenta, tenta conviver, ele procura Dick Grayson, tá, e começa indagando com ele, tipo, cara, é, você não pode, o Batman não pode ficar sem o Robin, e aí ele argumenta que Dick Grayson tinha que voltar a usar o manto do Robin, tá, mas, Dick Grayson não aceita, tipo, o tempo pra ele já tinha passado, ele já usava o manto do Asso Noturno, não dava mais pra ele, né, e Tim Drake, então, tipo, é, consegue, é, isso aqui, não é uma história contra, é uma história contra o, o, o duas caras, aqui, o Batman acaba caindo em uma, em uma armadilha, ó, armada por duas caras, aqui, essa história, em conjunto, ela foi iniciada, ela foi desenhada por Josh Pérez e nosso saudoso Jim Aparo, ok, então, ele consegue, ele volta, ele pega, ele volta, ele usa o manto do Robin, ajuda o Batman contra o duas caras, então, aí, tipo, a primeira reação do Batman, tipo, tira seu uniforme, o que você tá fazendo com seu uniforme, né, e, ele fala, ele argumenta, ele bate de frente, ele fala, não, você precisa de um Robin, o Batman não pode ficar sem um Robin, o Batman sem um Robin, ele fica sem controle, né, ele fica descontrolado, ele precisa ter um Robin ali no controle, pra ele se equilibrar, então, no final da história, né, ele consegue convencer Bruce Wayne, ó, todo argumento, até, até o, o Dick zoando ele, ele falando, tipo, ele, o garoto tá conseguindo convencer ele, né, então, ele consegue convencer o Batman, a deixá-lo, é, treinar, e se tornar o novo Robin, é o terceiro Robin, é o treinamento de Tim Drake, e o Batman deixa, é, o Dick Grayson, responsável pelo treinamento do novo Robin, ok, então, tipo, é o retorno do Robin, após aquela, é, parte traumática da morte de Jason Toad, nós tivemos, o, o retorno espredoroso do Robin, às histórias do Batman, então, esse aqui, é, é o treinamento de Tim Drake, o novo Robin, tá, isso aqui foi um crossover, tá, que saiu entre Batman, e Novos Titãs, galera, ok, na época, ó, essa aqui, são edições americanas, ok, que eu achei melhor, pra trazer, vou mostrar, com vocês, tá, e essa, galera, essa é a tag do dia, eu trarei pra vocês, três sagas, três histórias, tá, é, marcantes do, do Batman, que vale a pena, quem não leu, lê, quem não tem, não adquiriu, vale a pena adquirir, ok, e quem já leu, vale a pena, dá uma lida aí, ok, essa é a tag, tá, 80 anos do Batman, eu espero que tenham gostado, quem gostar, galera, dê seu like, dê seu joinha, ok, vamos fazer parte, da família, Almanac, e coleções, galera, vou encerrando por aqui, ok, um abraço a todos, e até mais, e, e,